Fala galera, videozinho aqui, um lugar diferente, estou falando do carro, como vocês podem ver e queria dar a minha opinião sobre o coronavírus, vou falar Coronavírus! Coronavírus! Corona, coronavídeo agora? Codiv19 Codiv19 Eu sabia que 38% dos americanos pararam de comprar cerveja corona por causa disso? Você sabia? Mas enfim, não entrando em polêmicas aqui sobre esse medo que tá rolando, né? Todo mundo falando, caralho, você ir de casa, show sendo cancelado, um milhão de coisas sendo medidas do governo e tal Eu não vou entrar nesse mérito porque tá virando papo de política e religião, né? Então não é o meu objetivo aqui, mas eu só quero aproveitar um gancho muito forte pra você conseguir negociar melhor e estabilizar o trabalho de casa, o home office, na sua vida porque a gente tava vendo ontem, né? Acho que no Jornal Nacional, sei lá, um desses jornais aí tava mostrando que várias empresas estão adotando políticas de home office agora obrigadas pra evitar os trabalhadores se reunirem, blá 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 aquela história toda Então elas estão fazendo essa política de maneira obrigada Então se não fosse por bem, tá indo por mal agora Então aproveita esse momento pra você mostrar que home office funciona Que home office é legal, que a sua produtividade pode duplicar Que você pode dar muito mais resultado pra sua empresa Então como que você deve fazer isso? Alguns passos Tem até um vídeo aqui que eu explico direitinho como negociar um home office com seu chefe Dá uma olhada também porque tem várias outras dicas Tem outro vídeo também aí, clicando em cima você vai ver que eu falo das coisas importantes pra você trabalhar e desenvolver um ambiente de trabalho legal em casa Mas a minha dica aqui, eu queria te dar uma dica pra você aproveitar esse momento Essa oportunidade aí que o contexto tá te oferecendo Você tem que definir alguns indicadores, chave, né, os key, pi, qual que eu falei no vídeo? KPIs KPIs, não, os key performance indicators São os KPIs Pra você conseguir mostrar que hoje trabalhando home office Você vai entregar muito mais do que antes Quando você trabalhar no escritório E quais são as maiores distrações no escritório? É o papinho que alguém vai chegar na sua baia ali na sua mesa E te distrair São as reuniões intermináveis Que eu lembro na época que eu trabalhava na L'Oréal Às vezes o meu dia era um dia inteiro de reunião Eu saindo de uma reunião, entrando na outra E aí quando dava 6 horas, 7 horas da noite Que eu ia começar a trabalhar nas minhas paradas Mas enfim, um monte de coisa que quando você tá no escritório Acaba que são distrações de pessoas, distrações de reuniões Um monte de coisinha que te tira do foco ali Da produtividade, de talvez um estado de flow Então você precisa separar muito bem Criar um ambiente de trabalho também favorável À sua produtividade em casa Mas uma vez que você acorda bem com o seu chefe O que precisa ser entregue? Pra quando? E você vai lá e dá um gás E entrega as coisas Aí se mostra disponível Você tem que estar acessível por telefone, pelo WhatsApp Ou se quiser entrar em uma videoconferência Seja por Skype, seja pelo Zoom Você precisa estar criando essa confiança com ele Pra ele entender que home office é benéfico Pra sua relação, pra sua produtividade E o valor que você vai gerar pra empresa É muito importante você pensar na empresa E nas expectativas do seu chefe ou da sua equipe Não pense em negociar home office Depois desse período aí que as empresas estão sendo obrigadas Então pense apenas nos seus benefícios Porque eles são muito claros Você vai ganhar autonomia Você vai ganhar mais qualidade de vida Você vai ganhar mais tranquilidade De não ter que pegar trânsito Pra ir e voltar pro trabalho Então isso tudo já está muito claro pra você Que você precisa ter mais clareza dos benefícios E ressaltá-los sempre Pra empresa e pro seu chefe Então são coisas como redução de custos Por exemplo, você vai gastar menos luz Aparelho, internet na empresa Se você tem um carro corporativo Você vai gastar menos combustível Você talvez não gaste com pedágio Ou ticket lá, refeição, alimentação, aquelas coisas Transporte Você pode negociar pra não ter esse benefício E ter um impacto no salário Enfim, tem várias coisas aí que você pode pensar É você ter mais tempo pra planejar as tarefas mais importantes É você conseguir ganhar em velocidade E entrega a partir desses indicadores que você alinhou com ele Então você precisa provar durante essa oportunidade Essa janela aí de tempo que está rolando essa crise Mostrar que é possível e desenvolver confiança com o seu chefe Beleza? Então dá uma olhada nos outros vídeos aí Que eu falo do passo a passo Dá o gás aí pra aproveitar essa oportunidade E depois você negocie com ele Pra continuar Se talvez não todo o período Fique um dia na semana De repente segunda de manhã Uma sexta à tarde Ou uma quarta-feira Que você consegue dar uma quebra aí na semana Você vai ver o que faz mais sentido pra você De acordo também com a sua vida Se você tem filhos Se das coisas que você queira conquistar Se você quer dar um mergulho na praia de manhã Se você quer mais tempo pra seus rituais matinais Pra fazer exercício Pouco pó Mas aproveita então essa oportunidade Pra depois continuar com esse grande benefício pra sua vida Beleza? E se precisar de mais ajuda aí Nessa reinvenção da sua carreira Em busca de mais qualidade de vida Dá uma olhada aí na descrição Porque tem vários formatos que podem te ajudar Beleza? Até a próxima